Olá pessoal, duas e meia da manhã, eu aqui na entrada do Shopping Porto, olha a loucura que está isso aqui às duas horas da madruga. E aqui a entrada do Shopping Porto, pelo estacionamento. E aqui em frente ao Shopping Porto, vocês tem também uma feirinha de rua, tá? Na Alexandrino Pedroso. Nessa rua aqui bem em frente ao Shopping Porto. Mas hoje nós vamos conhecer o Shopping Porto. E aí, estamos. Doze anos. Eu quero aqui o tamanho dez, tamanho... Já, duas e meia da manhã, bem cheio esse lugar. É, Fio, aqui? Não, é dez. Opa, tudo bom? Pra quanto essas... Esses balizadinhos, isso? Jáquitinha está vinte e oito atacado. Jáquitinha vinte e oito. Já está com o velho de quarenta. Trinta e oito atacado. Trinta e oito atacado, tá. Muito legal. Agora não sei se é a blusa. Não, tá tranquilo. Pra quanto essas blusas assim, Kira? Essa... Essa de pelinho está vinte e cinco. Vinte e cinco, tá. A estrada... A estrada está vinte e três no atacado. Vinte e três no atacado, tá. A verde militar está saindo trinta e greve no atacado. Certo. E a camisa está vinte e oito. Vinte e oito. Ah, legal. Pô, você tem até umas fotos aqui. Você envia pro pessoal, cara? A gente envia. E qual o WhatsApp de vocês? A gente tem o Instagram. Instagram. J.E. Conceito. J.E. Conceito. A calça é de vocês também? A calça também não é nossa. Ah, que bacana. E pra quanto essa daqui? A calça está trinta e cinco. Nossa, que legal, cara. Essa daqui mais básica, quanto? Essas trinta e três. Trinta e três. Ah, legal. E só o Instagram, então? O WhatsApp, vocês não atendem pelo WhatsApp? Ah, então pode falar. Qual que é o WhatsApp? É o nove. Nove. Oito meia sete três. Oito meia sete três. Nove nove e oitenta. Nove e nove e oitenta. Essa aqui não é tua, não, né? Não, essa é do rapaz aqui do lado. Ah, tá. Deixa eu ver, essas blusinhas pra cá. Essa aqui é pra quanto, oh, grande? Essas blusas aqui, oh? Vinte e cinco. Quanto? Vinte e cinco? Ah, então legal. Deixa eu te desculpa, tá? Quem é daqui, eu sei que é daqui. Quanto é essa daqui, oh? Vinte e cinco. Vinte e cinco? A saia é quanto? Trinta, vinte e cinco e vinte. E vinte, tá. E as blusinhas em cima, tudo vinte e cinco, ou não? Vinte e cinco. A quinze, essa daqui? Ah, que legal. Bacana o preço. E essa aqui, moça, é pra quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Quanto? Vinte e cinco? A calça? Quarenta. Quarenta. O vestidinho ali? O que é esse vestidinho do lado aqui, oh? O vestidinho é pra... Trinta reais? A calça é aquela do meu. Ah, legal, hein? Vou mostrar aqui no... É legal. Vou mostrar mais uma vez aqui. Eu acho que ficou bem legal, hein? Uma mulher com a mausชinho. Vou mostrar, mais... Essa aqui na minha calça, moça? A minha calça, moça... Quinta e vinte. Isso pra quanto, moça? Trinta. Trinta. A calça? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Todas no mesmo preço ou não? Ou seria diferente os preços? Quarenta Aqui quarenta? É, essas duas quarenta e cinco E essas duas quarenta e cinco Legal Ah, você pega separado, você não pega daqui não? Me dá uma GG Isso aqui pra quanto, Guilherme? Quarenta Quarenta reais Bom dia Olá, tudo bom? E esse aqui quanto? Quarenta Quarenta também, tá? E esse morro quarenta e cinco Ah, deixa eu mostrar esse aí, quarenta e cinco esse aqui Quarenta E esse outro aqui? Esse verde quarenta também Quarenta? Isso Esse aqui é daqui, moça? Pra quanto só sai aqui? Vinte e cinco E a parte de cima quanto? Vinte Vinte E a calça? Essa daqui é quarenta e cinco Essa aqui, a segunda quanto aqui? Quarenta e cinco Quarenta e cinco Bom, então é isso, pessoal É o Terry Pra esforçar Brás aqui Um abraço